Oi gente! E aí, pessoal? Voltamos! Oi gente! E aí, pessoal? Estamos aqui com mais uma agenda! Chegamos ao último fim de semana da Mostra Mundo Tarantino, que está em cartaz lá no CCBB. Dentre os filmes que serão exibidos neste final de semana, tem... Planeta Terror... Dentre os filmes que serão exibidos neste final de semana, tem Planeta Terror às 9 da noite na sexta, no sábado tem Jack Brown às 5 da tarde e no domingo tem Pulp Fiction às 8 da noite. É a última chance e a gente conferir a Mostra que traz os filmes de Clint Tarantino. Última chance, depois eles vão queimar todo. Lembrando que a entrada é franca, mas tem que tirar 100 uma hora antes de cada sessão. E a exposição Sons da Cidade, Belfast, fica em cartaz lá no Espaço Eco até o dia 14 de abril. A exposição é interativa, com obras que transformam o espaço utilizando o som como expressão artística. São cinco instalações que trazem sons produzidos na cidade de Belfast, que fica lá na Irlanda do Norte. O horário de visitação é das 9 da manhã às 7 da noite. O Espaço Eco fica no Setor Comercial Norte 4 a 3. E a entrada é franca. E pra quem quer um pouco de teatro... um pouco? Não sei que tá longe. E pra quem quer ir ao teatro esse final de semana, o espetáculo Nada, uma festa para Manuel de Barros, do coletivo Irmãos Guimarães, fica em cartaz no CCBB até o dia 31 de março. A peça gira em torno do aniversário de 80 anos do patriarca de uma família. E o legal é que as pessoas que estão na plateia são os convidados da festa. Na sexta-feira a sessão é 8 e meia da noite e no sábado e domingo às 6 da tarde e às 8 e meia da noite. Os ingressos custam R$6,00 a inteira e R$3,00 a meia. Aproveitem... NÃO! Aproveitem o final da semana. Aproveitem o final da semana. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, gostaram da agenda? Aproveitem e curtam lá no Facebook. E no Twitter, segue a gente. E eu quero... Não, não, não... Não, 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 não...